Olá! Você ligou para a central de vendas do Seguro Alto Fácil, o seguro que se adapta a você. Para contratar o seguro de um jeito fácil, rápido e sem complicação, digite 1. Agora, se você já é cliente e quer saber sobre vistoria, pagamentos, sinistro ou demais informações, por favor, ligue para 0800 725 0620. Obrigado pela sua ligação e um abraço do camaleão!